Aleluia, pra mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje vivendo o agir de Deus na vida das nossas igrejas que estão se despertando a fazer esse trabalho maravilhoso aqui tem a igreja de Itaguatinga que está com louvor maravilhoso aqui na Cicolândia nosso pastor Willian ali, abençoado, chamando as pessoas a estarem pra tomar aquele café maravilhoso gente, não tem palavras, né? mais um grupo nosso saiu, estão andando aqui nas ruas da 3 Norte graças a Deus essa rua era cheia de viciados e tudo hoje graças a Deus nós estamos vendo menos pessoas mas é muito maravilhoso o agir de Deus nesse lugar nós temos dois pastores, mas os outros irmãos que saíram estão andando aí pelas ruas, levando o café da manhã e orando pro povo graças a Deus, eu quero agradecer a oração que o nosso ministério faz por esse trabalho e amanhã nós estaremos ali no Projeto ID na Samambaia então eu conto com a presença de todas as nossas igrejas a estarem fazendo esse ID maravilhoso, amém? fiquem na paz do Senhor e tenham um bom dia meu coração meu coração